TV Grande Rede do Carnaval 2023, e aqui já estamos com a estrela Érica Magalhães. Ela tá vindo a Valença fazer a abertura do Carnaval aqui do Bloco Estripulia. Você sabia que o Bloco Estripulia, Érica, há muito tempo atrás foi o top do Carnaval e hoje tá voltando, esse ano tá voltando, após uma pausa tá voltando e trouxe você pra fazer, primeiro pra gente conhecer o seu trabalho, né? Que é um trabalho de forró das antigas, mas que hoje tem uma pegada elétrica, né? É, tipo assim, tirando uma máscara e colocando outra, né? Mas aí, o que esperar desse Carnaval? E eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira. Você é uma pessoa muito jovem, tá iniciando, mas que já tem aí uma estrada. Bom dia, boa noite. Olá, gente! Boa noite! Gente, tá sendo um prazezaço vir a Valença e fazer parte desse bloquinho, o Bloco Estripulia, como ele tá falando, já é tradição. E pra mim tá sendo um prazezaço, né? Meu projeto é novo, então tá de volta aqui, trazendo esse bloquinho aqui pra vocês. Tá sendo, assim, uma alegria pra mim. Tô muito feliz. Como ele falou, o nosso repertório é bem variado. A gente faz o forró, faz a música atualidade. E hoje, a Érica é elétrica aqui pra vocês, pra fazer a folia de verdade aqui em Valença. Agora, como é que a Érica surgiu pra música? Ou já nasceu na música? Como é que é? A Érica já tem um tempinho na música. Isso veio por causa do meu pai, né? Que é tecladista. Então, eu comecei ali na barra de 11, 12 anos e hoje eu tô com 20. Então, eu já tenho um tempinho. E a música, hoje em dia, é minha vida, né? Eu amo demais o que eu faço. Muito bem. E fazendo amizade, né? Agora, um pouquinho da tua agenda no carnaval. Eu te dou uma pescada lá na agenda. Você tá tocando aqui nessa região uma barbaridade, hein? Muitos carnavais. Coisa boa, nosso carnaval. Nossa agenda tá incrível. A Turma do Maranhão, nossa agenda de show vai ser em várias cidades do Maranhão. Começa a partir de sexta-feira em Aldeias Altas. No sábado, estaremos em Buriti Bravo. No domingão, estaremos lá em São João dos Patos, tá? Em outra cidade próxima. Na segunda-feira, vamos voltar pro Piauí, a Lesbão Veloso. E finalizando o carnaval na terça-feira, lá em Graças Aranha Maranhão. Então, assim, o nosso carnaval tá bem top. Um repertório pra hoje, pra essa festa de hoje, aqui na abertura do Bloco Estripuliano. É muita folia, tem muita axé, tem muita swingueira. Tem muita modinha pra gente fazer as dancinhas. Tem muita coisa boa. A Erika veio pra fazer a folia de verdade aqui no Bloco Estripulia. Muito bem. Então, dá um recado aqui pra galera, que eu tenho certeza que você vai voltar à Valência pós-carnaval. Daqui a pouco chega a Semana Santa, sem sábado, aleluia. Daqui a pouco, se esbarramos no São João, que é o forró, que é a sua pegada. Dá um recadinho aí pra galera. Aguarde que a Erika Magalhães vai estar de volta. Turma de Valência, decora esse nome aí, Erika Magalhães. Já vão seguir nas minhas redes sociais, Erika Magalhães oficial. Em breve, creio eu, que estarei de volta à Valência, porque eu já tô sendo muito bem recebida. Muitas mensagens de carinho. O Bloco Estripulia tá me acolhendo muito bem. Então, ó, tá vindo muitas datas especiais aí. E a Erika vai estar aqui sempre pertinho de vocês. E aí E aí E aí Tchau, tchau.